Oi gente, aqui é a Rei e hoje eu vim mostrar pra vocês os livros que eu separei pra ler durante o mês de outubro Outubro, como muitos sabem, mês do horror, né, tem muitos canais que fazem mês temático Eu fiz mês temático aqui pro canal ano passado, mas esse ano as coisas estão meio corridas Então assim, resolvi deixar um pouco do lado dessa ideia e assim, seguir num tema Mas ao mesmo tempo não fazer um mês temático, acho que vocês vão me entender Eu separei algumas leituras pra eu fazer agora durante o mês de outubro Caso eu consiga, né, pra eu me propor a ler, não necessariamente que eu sou obrigada a fazer Vocês já sabem como funciona o esquema de TBR, né, a gente monta uma lista de livros pra serem lidos naquele mês E aí a gente tenta ler, é basicamente isso E eu tenho aqui uma pilha de 6 livros pra serem lidos em outubro Que assim, eu não faço ideia se eu vou conseguir ler ou não, mas que vão estar na minha meta E eu espero que eu consiga ler Enfim, né, vamos parar de enrolação, eu vou mostrar pra vocês então quais são esses livros O primeiro, gente, quem acompanha o canal aqui de outras eras, sabe que esse livro entra na minha TBR? Várias vezes, em várias delas E é o Demonologista Não sei porque Cargas d'água eu nunca consigo fazer a leitura desse livro Eu não sei se é porque eu sempre coloco outras coisas na frente Não sei se é porque ele não chama tanto a minha atenção assim Mas por ser um livro de terror, né, o Demonologista Estamos aí no mês de outubro, eu resolvi encaixar ele na TBR de outubro Porque esse livro tá na minha lista de livros pra serem lidos durante o ano de 2018 Que até agora eu li bem pouco, mas enfim Então eu quero aproveitar a deixa pra colocar ele na lista de outubro e já cortar ele na lista de 2018 Então ele entrou na minha TBR de outubro Um outro livro que também não é nessa lista de livros pra serem lidos em 2018 E que vai entrar na de outubro É O Perfume, do Patrick Suss Que nesse livro aqui já teve até adaptação pro cinema Se eu não me engano ele ficou traduzido como O Perfume, a história de um assassino Porque é disso que o livro vai se tratar É um homem que vai matar pessoas em busca, né, da essência perfeita Do perfume perfeito Uma pessoa meio maluca, mas eu vou ler e descobrir melhor do que se trata pra contar pra vocês depois, fechado? Uma outra leitura que eu comprei especialmente pra esse mês, né Que eu vou falar com vocês aqui no canal, inclusive É Bem-vindo à Casa dos Espíritos Mais um livro aí, né, de terror, meio suspense, assim, envolvendo espíritos Nunca li nada envolvendo espíritos, então eu tô bem ansiosa pra esse livro aqui Tô com expectativas bem altas, esperando gostar bastante Mas eu não sei se eu vou sentir medo Então se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou Ah, e outra coisa, eu fiz uma enquete lá no Instagram Pra uma leitura conjunta desse livro aqui durante o feriado Então se você tiver aí, enfim, com vontade Corre lá pro Instagram, que vai estar aqui embaixo no box de informações Pra gente fazer essa leitura junto aqui no feriado Caso você tenha um livro aí na sua casa Falando aí em leitura conjunta Eu combinei de ler com a Ju Oliveira Do canal Ju Oliveira O A Incendiária, do Stephen King E eu tô com expectativas altas com relação a esse livro Porém, não é o livro do King Que eu tenho mais vontade de ler no momento Combinei de ler porque é um livro que nós duas temos É um livro do King, né? Já que a minha única experiência com ele foi Joyland Então assim, eu tô esperando gostar Mas eu não queria ter começado por esse aqui Com os terrores do King Vamos ver o que eu vou achar Daí, caso eu consiga ler todos esses livros Tem mais um bônus aí Que é Uma Estranha em Casa da Sherry LaPen Que tá aqui na minha casa Eu ainda não li É um thriller Que, enfim, tô com expectativas altas Então eu espero conseguir ler esse daqui também Mas, pra quebrar o gelo de tanto suspense, terror Sabe, policial, essas coisas Eu coloquei um romance Que é O Último Golpe do Amor, da Cris Barbosa É um livro que eu vou conversar com vocês aqui no canal Em um publi Então ele vai entrar aqui na minha TBR de outubro Como também ali pra, sabe, dar uma quebrada Aí nesse gelo todo de terror, de suspense De fantasmas, etc Então, rezem por mim Tanto pra que eu consiga fazer essas leituras Quanto pra que eu sobreviva a toda a tensão De todos esses livros aqui Quero aproveitar então também esse vídeo Pra perguntar pra você Se você já leu algum desses livros Se você recomendou algum deles Enfim, altamente Comenta aqui embaixo pra mim O que você acha desses livros Caso você já tenha lido Ou se você tem vontade de ler algum deles E vai lá pro Instagram Caso você tenha curiosidade Caso você tenha aí o livro na sua casa Pra gente ler juntos O Bem-vindo à Casa dos Espíritos Que vai ser uma leitura que eu vou fazer só pelo Instagram Então era isso que eu tinha pra vocês hoje Se você gostou do vídeo Deixa aquele curtir Que ajuda muito na divulgação do canal E se você é novo Aproveita e já se inscreve Pra ficar por dentro das próximas novidades Porque tem sempre coisa nova saindo por aqui Então era isso que eu tinha pra vocês hoje A gente se vê no próximo vídeo Um beijo enorme E até lá Tchau, tchau